oi 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 cê tá doido pia vai dar direitos autorais em rodrigão aí sim hein aí pessoal como é que vocês estão bora para o último vídeo do plantio em pessoal deixa eu baixar a mão um pouco vai que copia essa música aqui você tá doido pia bora lá pessoal tá chegando na na área para terminar o plantio hoje não intermina Deus quiser hoje não acaba faltou ali um alqueiro e meio mais ou menos ali na cabeceira que acabou a semente aí vai ser fibra daí o restinho pessoal se for somar os fibra que não é pra dor esse ano deixa eu virar a câmera aqui beleza pessoal como é que vocês estão quero agradecer antes de continuar o vídeo quero agradecer a presença mais de todos aí muito obrigado tá pessoal que tá ajudando a aquela campanha Rodrigão para gente arrecadar aquele dinheirinho para mandar lá para o Francisco do Rio Grande do Norte pessoal Francisco sempre comenta tá nos vídeos vai ser eu lembro de fixar o comentário dele aí no nos comentários né vou fixar o comentário dele para ficar aí fica se quiser conversar com ele mandar mensagem ou né primeiro curtir beleza pessoal quero agradecer de coração aí pessoal tá ajudando legal já estamos arrecadando aí mais de 500 reais já tá passou de 15 reais com mais aqueles 500 do Rodrigão que é o que ele né ele pediu para o Rodrigão só que chegasse 50 mil inscritos mas a meta vão chegar 45 chegar 45 na mão de dinheiro para ele beleza meta até o Natal pessoal gostiu bora lá você tá doido que eu ia falar mesmo que eu acabei esquecendo eu cortei você tá doido que eu tô ficando velho pute as grilas Rodrigão eu cheguei até esquecer agora aqui que eu tava falando pessoal não assim tem base não moço você tá ficando velho Rodrigão você tá doido que eu tava falando do plantar fibra né e aí agora agora fugiu agora não vai ter que mudar de assunto que agora esqueceu esqueceu rapaz você tá doido Pia achei que hoje não acaba a hora que acabar não chegar em casa e assar uma carninha ainda pessoal você tá doido vamos ver se eu se eu mostro no final aí depois a hora que tiver aí não para casa vou passar ali no nos 14 hectares ali para nós ver como é que tá a soja é a primeira que tá aí do ladinho ali ó passou a ponte ali do outro lado já era já é o lotezinho tá ali de cima dá para vocês verem e agora acelerar no 12 moço e nem casa nem casa nasceu tá aí quatro vezes aqui ó da carreirinha em casa ele aprontou que a terra seca né olha lá depois do calico lá dá para ver o verdinho da os 14 hectares lá onde é o primeiro lote e pronto o João Mário e agora acelerar no 12 e bora abastecer o bicho e eu vou colocar a água da inoculação da inoculação a lá como é que tá lá pessoal já o João Mário já perdeu já não é para virar a câmera Rodrigão mas toda vez eu faço assim assim pute as grilas viu tô fechando a tela ali ele passou da hora do ponto ele vira meu Brasil você tá doido pia Bora acelerar aqui ó ó e o Zequinha na boleta acelerando já pessoal e ó aqui tem uma pirambeirinha parte mais feia aqui ó ruzinho e pico curto e lá sojinha como é que tá você tá doido aqui ó escorregando jandira e aí 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 um só esse curta aqui pessoal curtinho aí tem um arco limão pedaço e depois a fazenda lá do seu chico finaliza hoje cê tá doido que é o escarpidou ali ó não tá coxado na echada e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai sobrar, eu acho Deve sobrar com um pouquinho de guardar Fartou do... Eu já tava comentando, meus anéis não ia plantar Eu comentei, acho que no vídeo anterior Mas não ia plantar fibra E eu acho que se somar todos os pedaços de fibra Dos restos que fartou semente Pegou fibra, vai dar uns Três alqueire Ou mais E daí faltava, né, ela pegava fibra Aí agora pegamos fibra de novo, pegamos mais sete saquinhos de fibra É isso aí Bora terminar, vixão, velho Essas canteirinhas aqui É só diversão É, descer tudo santo ajuda Agora subir Você tá doida Vamos ver se ele vai Não vai não Tem que dar um toquinho pra ele subir Até ali ele vai, ó As caras estão na mão Mas não sobe não Tá em primeira B, ó Para Olha o turbão Olha, ele vai parar, ó Então toque, aí ele vai Começa a tremelicar tudo Pra patinar Você tá doido Se fosse pneu balando Ele subia até de boa Tô vendo que ele para Patinando Tô vendo que ele para patinando E no judiar do trator também, né, Rodrigão Você tá doido, ó Se não der uma levantadinha, não vai Feita a pirambeirinha Ainda tem pedra ali Ainda tem pedra ali Tops, aí Saiu do sufoco Merdebão Só o trepidinha Já termina Devagarzinho na sombra Pra descansar um pouco Você tá doida Bora bater a primeira onda de novo aqui Agora vai de boa Pessoal, daí, ó Vim contar uma conferidinha na sojinha Como é que tá aqui, ó Você tá doido Já faz tempo que eu não venho ver o sojo, moço O bicho cresceu uma canela, hein Oi Benza, adeus Tá aí o Dom Mário, ó Primeiro plantiozinho nosso Terra moiada Deu aquela churrona em cima Sofreu pra nascer Mas graças a Deus tá aí, ó Benza, adeus Ó, o agrônomo já veio dar uma Uma olhada Já pedi pra ele dar uma Uma olhada Ver que Precisa fazer alguma coisa As bovinhas aí, ó Sobeu bastante burra Ali já estamos quase fechando ali o plantio, pessoal Vamos lá na fazenda do seu Chico, agora Depois já só uma carninha aqui A carne já tá no jeito A nazil de minha esposa já falou Que já tá no jeito a carne Você tá doido, pia Oi Mirdebão Depois entrar com Com herbicida Fazer um glifosato Colocar um select Pra pegar esses milho aí, ó Ou verdinho Que vai ter que colocar A buva Eu não vou colocar nada Mas eu pago pro meu primo carpi Depois Catar os pés mais grandes Boa O negócio é produzir soja O negócio é colher Deus abençoe que esse ano seja bom, pessoal Que senão A porca vai torcer o rabo daqui pra frente, hein Se não vai começar a perder produção Por causa de clima Nós tá lascado, hein, pessoal Meu Brasil Tá fácil não, moço Vai tá aí, ó Uma confridinha já na sojinha Vocês estão acompanhando aí Pra ver como é que tá, ó Bonito demais Benza a Deus Cê tá doido Bora Soleirar Tchau 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 acabei de almoçar você tá doida já quinta quase acabando de fechar aqui também é só uma barriguinha na outra curvinha de baixo e aqui também é cheio de curva esse negócio aí e alinhar o pelo para fazenda do seu Chico e ao play na última fazenda pessoal você tá doida que a fazenda do seu Chico aqui ó o pedacinho que ele que ele não plantou a mora que ficou para trás e aí né planta aqui aí a morinha dele ó mexe de nascer do barracãozinho tá doida e essa aqui né aí na graduou duas vezes que a passei uma grade aleadora duas vezes tinha uma quissaça e plantemos esse dessa veinha aí agora descecando e plantando soja você tá doida ele plantou a carreirinha da pia aqui para proteger um pouco mais a mora por causa do veneno né agora os bisacidos agora é tem que ser tudo meio orgânico tudo meio sem veneno agora então proteger mais aí ó a morinha comidinha dos bichinhos aqui ó e aqui deve tá fudando para caramba porque terra foi mexida você tá doida e aí até ali não tá aquelas tão moitinho de moatinho já tem estradinho já aqui ó e aí ó ó e é meio aquele daqui certinho meio que ele vai dar um hectare 025 mais menos o estivão o top demais só plantando aqui mais tardinha acender churrasqueira que a carne já tá no jeito e Comemorar que finalizou o plantio E Deus manda a chuvinha abençoada Pra nós agora Tem previsão pessoal Pra amanhã já tem previsão de chuva pra nós Aí depois tem previsão de Dois dias Amanhã e depois No caso é Quinta e sexta E depois tem Três dias que não marca a chuva Aí depois tem uma semana que marca Todo dia um pouquinho Pensou que maravilha? Você tá doido Feriado nacional, os agricultores Chuva todo dia Ainda vai com a sojinha plantada Top demais Você tá doido Eu gosto de plantar assim Acompanhando assim, fazendo essa curvinha Até lá, aí eu remato lá na estradinha Porque da hora que passa a avenida eu passo assim, olha lá o rasto ali Aí ele passa cortando Porque o pneu não cabe dentro da rua Aí eu passo de travessando As ruas Vou trocar direitos autorais Vou trocar, daí corta Você tá doido Quase terminando a fazenda O que é isso? O que isso que é essa, mano? Tá doido Já E aí E aí E aí Muitos Quais E agora, Rodrigão? Fazenda muito grande, difícil de manobrar. Doideira, bicho. Acabou no plantio, pesada. Você tá doido, cara. Bora acender a churrasqueira. Aí tá direitinho atrás só pra eu toque. Bora lá, solera. Você tá doido, pia? Guilhermão aproveitando o restinho da água. Aguando o terreiro. E bora agora ajeitar os bags. Tem um tanto lá perdido. Ajeitar pra depois nascer e deixar a churrasqueira. Você tá doido, pia? Solera no doido. Pessoal, abrir um bag aqui pra nós jogar os outros dentro. Pô, irmão, colocar a carreta lá pro fundo. Olha a bagunça. Meu Brasil. Tá aqui, a terceirzinha tá aqui, ó. E terceirzinha tá lá, ó. Bazuquinha. Bora acelerar. Aê, pessoal. Chegou a hora. Chegou a hora, Zequinha. Chegou a hora, ó. Você tá doido, hein, pia? Tranquilo, hein? Aí sim, hein? Esperando esse aqui, ó. Improvisado. De última hora. É assim, ó. Ui, fui. Você tá doido, pia. Farta os inoculantes, né, Zequinha? É, e tal. Olha lá, pessoal. Conseguimos ajeitar já as bagunças. Agora dá pra nós assar a carninha. Né, Bruce? Bruce, fica aí rodeando. O Zé Ruela. Não vai pular, não. Porque você tá tudo sujo, hein? Porquinho, velho. Guilhermão, foi buscar os inoculantes? Foi buscar os inoculantes. Olha o Guilhermão aí, ó. Você tá doido, pia. Vai ligar o tuk-tuk já, ó. Aí, ó. Já pegamos o inoculante, né, Zequinha? Já. Você tá quase secando o primeiro inoculante já. Quase na hora. Tá da segunda dose. Quase na hora de abastecer já. Tá da hora. Você tá doido, pia. Tuk-tuk do Guilhermão. Ah, terra faz parte, Guilhermão. Liga lá, liga lá pra nós escutamos o tuk-tuk. Não conectou ainda? Meu Brasil. O que você quer, Bruce? Tô, tô. Quer um pouquinho inoculante? Quer um pouquinho inoculante? Não vai lamendo a latinha, não, cavalo. Aqui, ó. Sai correndo. Sorta a latinha e não sai lambeira. Quer lamber a latinha. É, tu é malandro, mano, velho. Você tá doido, pia. Ó. Não pode ficar muito tempo gravando, não. Senão já dá direitos autorais. Aí lascou. Pior que é, o YouTube é... É. Bixi. Ui, já tá quase na hora, hein, Zequinha. Tá quase na hora. A bichinha tá... Você tá doido, pia. Isso é pra sargar a tripa, Zequinha? Isso aqui é pra dar um grauzinho. É, Zequinha. Agora que copiar a música ali já dá... Direitos autorais. Já lascou. Já dá pra colocar já, ó. Linguiça, galera. Boa. Oi, oi. Só isso aí. É só pra nós três aí tudo? O Zequinha negou, hein. O Zequinha de hoje vazou na barqueada. O Zequinha já chega? Tem, cara. Vai pegar a música lá no fundo. A noite inteira. O Léo vai vir? Sim. Você tá doido, pia. Pode gravar porque agora vai pegar direitos autorais agora. Você tá doido, pia. Aí sim, hein, irmão. Não, o povo vai achar que só tem no início. Não, a carne tá aqui, pessoal. Ó, ó. Ó aí, ó. Ó, carne, 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 carne. Ó. Ó. Tá louco. Aí, ó. Tem fardo de carne, é isso? Eu gostei mais. Você tá doido, pia. Tem um lá no pasto, tá? A coisa nós já buscamos um pedaço dele já. Se não der contas aí. Né, Bruce? Vai estar me rodeando de novo, hein, Bruce? Você não larga do meu pé, menino. Vamos lá. A terra, a terra. Virei a câmera de novo. Toda vez que eu fechar a câmera, ela vira pro meu lado. Você tá doido, pia. Rodrigão, você atrapalha tudo esse celular. Você tá doido. Meu Brasil. Só que o Guilherme tirou a música. Você já dá direito autorais já. Não dá tempo de fechar a câmera. Oi. Eu já tomou uma luzinha já. É, os inoculantes que tá fazendo mal. Por que é? Por isso que tem gente que não usa inoculantes, Zaquinha. É. Começa a fazer mal, né? Começa a fazer mal, é isso aí. Você tá doido. Pia, tá quase pronta aqui, pessoal. Ó, ó. Não pode encontrar outra coisa pra fazer mais escândalo. Sim. Ó, isso aqui, pai. Isso aí não é mais escândalo. Tá doido. Vai dar direito autorais. Escuta nada. Só dá grave. Só dá grave. Meu Brasil. Meu Brasil, Zaquinha. Quase boa. Quase boa, Zaquinha. Uó. Já derruba igual a outra, hein? Pior. Pior. Normal de vez em quando cair. É o bruxo que fica secando. Se não cair, ele não come. As tretas do Guilhermão, ó. Você tá doido, Pia. Já virou a viatura dele já aqui. Já fez barulho lá em casa. Aí você tá dormindo. Aí já deu problema, né, Guilhermão? Você tá doido, Pia. E já, já o terceiro noculante, né, Zaquinha? O terceiro, ó. Você tá doido, Pia. Olha, tem até panela de pressão já, pessoal. O armazenamento já da carne, né, Zaquinha? Zaquinha, vamos dizer, rapaz. Mais uma que eu aprendi, ó. Pra dar uma impressão agora, pra guardar. Essa é fininha. Tá filé, hein, irmão? Vai bater na carne, ela fica melhor, Guilhermão? Tirar o sal. Só tô ensurtando. Pera aí que alguém fala aí. Vê. Oi. Hum, 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 hum. É isso aí, pessoal, ó. Deixar por aqui esse vídeo, porque senão... Você vai ficar querendo vir aqui comer a carne também, hein. Você tá doido, Pia. É, Guilhermão? Igual a Pia do Rio Grande do Sul, lá. Quer mais ver? Quer mais ver. Até, Zaquinha? Quer mais ver. Até o próximo plantio, se Deus quiser. Deus quiser. Esse já foi. Deus abençoe que manda uma show pra nós aí. E pra todo mundo, hein. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.